Olá, meu nome é Adriano, sou diretor de P&D da Hexagon Agriculture e eu tenho o prazer de anunciar em nome da Hexagon a parceria com a Smart Guided Systems, que está fornecendo sistemas de piloto automático para Kubota, uma empresa japonesa, onde todos os seus veículos terão disponibilizados os nossos sistemas de piloto automático. Quando eu falo todos os veículos, eu falo tanto da linha de tratores, quanto da linha de cortadores de grama e da linha de veículos utilitários. É um imenso prazer para a gente, depois de dois anos de parceria, depois de dois anos de trabalho, ver nossos equipamentos finalmente sendo instalados em clientes. As vendas iniciaram recentemente e nós temos muita expectativa de que esse será um projeto de sucesso, onde os nossos parceiros e clientes poderão ver. Temos muita confiança que esse será um projeto de sucesso e sabemos que as parcerias que estamos fazendo com nossos clientes OEM são o futuro da companhia. Se você quiser saber mais sobre as parcerias OEM da Hexagon, por favor acesse o nosso site www.hexagonagriculture.com. Muito obrigado. Obrigado.